Carlos Eduardo da Silva dos Santos, de apenas 4 anos de idade, morreu no último final de semana no interior do estado de Mato Grosso, após ser atingido por uma roçadeira. A criança chegou a ser socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O pai da criança preparava o trator para roçar quando aconteceu o acidente. De acordo com uma polícia civil, Carlos Eduardo estava com o pai em um trator que estava ligado, porém, com uma roçadeira parada. O menino estava sentado à direita do banco do operador. O pai da criança pediu para que ele sentasse do outro lado e, ao se levantar para trocar de lugar, o menino caiu do trator, ficando próximo à roçadeira. Foi nesse momento que a hélice da roçadeira acabou atingindo a cabeça do pequeno Carlos Eduardo. O pai da criança pediu ajuda a vizinhos, que encaminhou a criança ferida para a unidade de saúde mais próxima do local do acidente. Mas, devido à gravidade do fato, a criança não resistiu e morreu na unidade de saúde.